Olá, você trabalha com manutenção aí né, por mais que tenha um multímetro aqui eficiente né, funciona de primeira, ou alguns mais sofisticados né, mas para alguns, alguns né, tipos de atividades, não tem jeito cara, por mais que o multímetro meça aqui ó, correntes aqui ó, até 20 amperes ou até mais aqui né, você vai precisar de um desse aqui ó, de um amperímetro aqui ó, garra alicate né, ele está lacrado aqui no caso, para medir consumo de predial, fazer vistoria, ligação de motores né, motor trifásico, você vai precisar de isso aqui ó, um amperímetro alicate aqui, olha o legal desse aqui ó, ele mede aqui até 1000 amperes AC ó, resistência né, ele possui isolação aqui até 500 volts né, olha para a gente ver aqui né, e é isso aí ó, ele é meio duplex aqui ó, dual aqui ó, embodiment de corrente aqui, ou aqui, aqui resistência, aqui embaixo, aqui a tensão né, e resistência aqui ó, ele já vem com a função BIP né, ele tem uma função também chamada aqui ó, data hold aqui ó, que você consegue congelar aqui a tela que ele mediu, que as vezes você tem que enfiar a mão lá no cantinho lá né, que só dá ele lá, aí você aperta aqui ó, ele congela o display para você fazer a leitura aqui posteriormente tá, é um ótimo produto ó, melhor custo benefício né, funciona, nós usamos aqui na empresa né, tem mais de 10 anos, já nunca deu problema, assim, desse eu usei com carinho né, com respeito, igual aquele ali ó, aí dura a eternidade, sabendo o que está fazendo vai durar, acompanha uma ponta de prova né, e uma bateria inicial aí para iniciar os testes aí, tá bom gente, segue ele aqui ó, novamente tá, as facilidades que ele tem aqui ó, corrente alternada, tensão alternada, tensão contínua, resistência, data hold, um estojinho protetor aqui ó, e um BIP sonoro aqui tá, que ajuda também, bom gente, um abraço aí, espero que tenha ajudado aí, qualquer coisa deixa a pergunta aqui ó, no campo de perguntas aqui, a gente responde na medida do possível tá, um ótimo instrumento aqui, maior custo benefício para quem está estudando engenharia, curso técnico, leite cista, ou manutenção mesmo, autodidata né, que todo mundo começa autodidata e depois vai estudar, e hoje só se aprimora também, vendo livros aí, um abraço a todos aí, valeu aí, até a próxima aí, valeu, boa história aí né, importante.